Música Olá caros amigos da Rede Amigos da Cultura, eu sou o primeiro-tenente Guilherme Bopré nós vamos falar nesse programa a respeito do sistema integrado de monitoramento o sistema integrado de monitoramento visa garantir a qualidade da fiscalização nas unidades de conservação de proteção integral ou seja, os parques estaduais, as estações ecológicas, as estações experimentais as unidades de conservação de proteção integral trazidas pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação o SNUC, que é uma lei federal que sistematizou as unidades de conservação no Brasil e graças a esse ajuste feito entre o Comando de Policiamento Ambiental Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e a Fundação Florestal esse trabalho conjunto viabilizou a estruturação do sistema integrado de monitoramento o sistema integrado de monitoramento, ele é um plano estabelecido por meio de um diálogo conjunto com esses três órgãos gestores do meio ambiente e ele visa sistematizar, pelo próprio nome, a fiscalização dentro dessas unidades de conservação de proteção integral a área do primeiro pelotão da terceira companhia possui uma unidade de conservação de proteção integral que é o Parque Estadual do Jurupará o gestor dessa unidade de conservação é o Sr. Rinaldo Campanhã é ele quem é responsável pela gestão da qualidade daquela unidade de conservação e o gestor da unidade de conservação com o comandante do pelotão responsável pela área estabelecem critérios e um cronograma de fiscalização periódico para que se tenha uma qualidade de fiscalização efetiva dentro dessas unidades de conservação o plano é um manual que estabelece a periodicidade mínima de atuação de todos esses órgãos componentes do sistema para fiscalização efetiva dentro das unidades de conservação de proteção integral o tenente comandante de pelotão ele é responsável por acionar os atores envolvidos nessa gestão das unidades de conservação e a partir das reuniões periódicas que acontecem se estabelecem novas metas e alimenta-se também uma planilha que contabiliza todas as ações realizadas pelos órgãos envolvidos as reuniões servem também para se alimentar uma planilha com o resultado operacional das ações efetivamente levadas a efeito e essa planilha gera um arquivo do Google Earth que viabiliza que a gente tenha um conhecimento espacial de onde as ações estão se concentrando e principalmente saber onde está a atuação daqueles que degradam o meio ambiente dentro da unidade de conservação facilitando dessa forma o planejamento estratégico e o combate a essas degradações da mesma forma que esse primeiro pelotão está tendo uma experiência com o Parque Estadual do Jurupará no sentido de estabelecer um plano de fiscalização todos os demais unidades de conservação em todo o estado de São Paulo também estão desenvolvendo seus planos particulares de forma que a ideia é que o monitoramento frequente e pontual das unidades de conservação leve aos degradadores deixarem de atuar nessas unidades de forma que a gente volte a ter ganho de flora ganho de fauna e meio ambiente mais equilibrado e esse foi mais um programa do Policiamento Ambiental em Foco um grande abraço e até a próxima Tchau! Tchau!